Ó, no plantão policial pra você agora, eu trago pra você o seguinte, plantão policial do programa NPTV Notícias, ocorrência da polícia rodoviária federal que encontrou, atenção, drogas dentro de um carro lá na cidade de Guapirama. Repórter Henrique da Silva tem todos os detalhes, a gente apresenta pra você agora, aqui na tela do programa, olha só. Olha só, Tanilo, mais um belo trabalho da polícia rodoviária federal que está trabalhando ostensivamente aí nas nossas rodovias e realizando grandes apreensões de drogas e tirando de circulação traficantes, né, pessoas ligadas ao crime organizado. Desta vez, foi na cidade de Guapirama, aqui pertinho de Santo Antônio da Platina, onde a polícia rodoviária federal apreendeu, nesta quarta-feira, dia 5, uma quantidade de 605 gramas de maconha. A droga estava em formato aí de tablete, né, o famoso tijolo de maconha. A droga estava sendo transportada em um Corsa e dentro do veículo haviam quatro pessoas, dois homens, duas mulheres. Todos moradores de Joaquim Távora, viu, Tanilo? Os dois homens, inclusive, já têm uma longa ficha criminal, principalmente por tráfico de drogas. Já é conhecido aí no meio policial. Segundo os ocupantes do veículo, a droga foi adquirida aqui no nosso município de Santo Antônio da Platina. Todos foram encaminhados juntamente com a droga para a delegacia civil da cidade para os procedimentos cabíveis. Danilo